O mundo enfrenta grandes desafios nesta pandemia. Proteger a vida e reconstruir a economia. O caminho precisa ser um só, mas ele tem tempos diferentes. Saúde e emprego não são incompatíveis. Mas primeiro, temos que salvar vidas, prevenir e cuidar de quem precisa, para poder retomar as atividades econômicas. Vida perdida não se recupera. Medidas restritivas são uma decisão necessária. A pandemia nos leva ao isolamento social. E ele dá resultados. Nada é mais importante e urgente do que salvar vidas. O passo seguinte é a reabertura gradativa. Em João Pessoa, criamos novos leitos, abrimos um hospital, temos ações de proteção social, mas ainda enfrentamos um momento crítico. O número de casos sobe, ameaça o sistema de saúde. Nos cabe reagir. O gestor público nunca pode abandonar o seu compromisso de defender a vida. Haverá o endurecimento das medidas restritivas, na grande João Pessoa. E nós vamos seguir firmes nesta guerra, que é longa, mas não abala a nossa disposição de vencê-la. Com novas ações conjuntas. A atitude de cada um é a garantia da nossa transição para a retomada. Como sempre fizemos, ouvimos especialistas e iniciamos este esforço adicional na hora indicada. Confiamos nos resultados, mas dependemos de todos. Marcamos data para início e fim, porque planejamos e já trabalhamos pela próxima fase. A reconstrução das atividades econômicas e sociais. É o que todos queremos. Nenhum governante quer ver trabalhadores, empresários e governos enfrentando dificuldade econômica que uma pandemia causa. Mas temos que fazer o que precisa ser feito. Dedicar recursos e ações para proteger vidas. Criar condições seguras de saúde pública para a retomada. Um esforço de todos. No combate ao vírus, pela vida, a opção é isolamento social e reforço na saúde. Os resultados virão a partir do seu apoio. Vamos vencer o inimigo comum para dar esta virada juntos, em nome da vida humana. Muito obrigado.